Ah, acertou Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Andy Jacobs! Galera, antes de mais nada, tá aparecendo aí todas as nossas redes sociais, os links delas também estão na descrição, siga lá! Não se esquece de deixar um grande like para fortalecer o canal! Exatamente, galera, e também se inscreva nesse botãozinho vermelho aí embaixo se você chegou agora E ative esse sininho que está aparecendo aí para vocês, para que o YouTube esteja entregando todos os videozinhos desse casal fofo e maravilhoso Todos os dias que sair vídeo novo! Hoje, com a participação aqui do nosso amigo Jacob, nós iremos fazer um videozinho que a nossa amiga aqui, hoje não vai comer, só vai ser eu e o Jacob Para quem não lembra, a última vez que fizemos um vídeo parecido com esse, eu vomitei três vezes E isso não dá! O vídeo, galera, que a Abby está falando é esse aqui, ó A gente fez da última vez com o Jelly Beans normal, né? Com as coisinhas ruins E esse é do Harry Potter E ela vai dar balinhas iguais para os dois E vai rir da cara dos dois Exatamente Só tá aqui para ver a gente sofrer, né? Exatamente! Cheirinho bem Cheirinho bem? Ok! Tem um cheirinho assim Pois é Então, cada um de vocês Vai ter que provar um feijão de cada cor E vocês vão chutar o sabor E eu vou olhar aqui na caixa e vou ver quem acertou e quem errou E cada sabor vai estar aparecendo escrito para vocês aí, para vocês terem noção do que é E quem acertar mais vezes vai ganhar, é claro E quem perder vai ter que comer tudo o que vai sobrar E é óbvio que vai ser o que eu vou ganhar Não é mesmo? Com certeza? Será? Publicação! Publicação! É! Mais pra Daniel, pra mim que pra mim, mas... Oh! Jacob! Ok! Galera, nós vamos começar com esta cor aqui, certo? De verde? Eu tô vendo aí o que tá escrito, o que que é, ok? Um... Eu não tô muito preparado não, cara Dois... Bora! Boa sorte! Graça! Acertou! Como é em português? Grama Grama? Ok, grama! Eu ia falar isso Ele falou o primeiro! Já está 1 a 0 para o Sr. Jacob, vamos lá Eu gosto de... Eu gosto da cor preta, então... Vamos lá? O último sabor tá ficando nos dentes Vamos lá então? Então 1, 2, 3 3, 4 Nossa, que bagulho ruim, tio! Muito ruim, esse é muito ruim Pimenta? Sim É pimenta, não sei qual é o tipo de pimenta Black pepper, pimenta do reino Eu falei apimentado, mas... É, você não te falou, é isso, entendeu? Ok, eu vou dar o ponto pra você Nossa, que horrível! Esse feijão é laranja Ah, eu gosto da cor laranja Sim Será que ele ainda vai gostar dessa cor? É esse aqui, ó Tá? 1, 2, 3 O que é laranja? Vômito Ah! 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 Ah, coitadas! Um pouco Um pouco como queijo Um pouco como queijo Nossa, que cheiro! Amor, beijinho Não, esquece Eu não te beijo por uma semana Sai fora! Esse aqui Galera, agora a aba escolheu Esse verdinho escuro aqui, ó Tá bom? Vamos lá, Jacob? Vamos lá 1, 2, 3 E... Maçã? Maçã? Você falou primeiro Dois, dois, dois Eu não quero comer tudo, gente Como? Como assim? Tudo, tudo? Tudo, tudo De uma vez! Esse aqui Galera, essa corzinha agora aí Tá o nome pra vocês Do que que é 1, 2, 3 e... Caramelo Não? 2 a 2 Eu não sei Eu também não sei o que que é Quer desistir, então? Ah! Dá 0 a 0 Ninguém sabe o que que é Ok, é cera É o que? Cera Cera o que? Cera de ouvido ou cera... De ouvido E eu falei que não era tão boa e nem ruim Aham Essa aqui? Vamos lá, Jacob Ó, galera Essa cor aqui agora, ó O que é amarelo E de cor café? Eu acho... Vamos lá, 1, 2, 3 e... Banana Banana Você ia ser teu primeiro Na primeira mordida A gente dá pra saber logo o que que é É esse aqui? Uhum Vamos lá O verde? Ok Galera, olha só o que que é É um verde bem clarinho Eu acho... Vocês estão vendo o que que é aí? Isso é... Eu acho que... É sacanagem Sei Mas eu acho que é ruim 1, 2, 3 e... Vai, come e... E dá as opiniões Booger Isso, caquinha de nariz Acertou Não Como se for fora, amor Oh, oh, cheiro Oh, oh Oh, oh Cheiro terrível Qual? Esse aqui Bom, esse aqui pra mim não tem cara de coisa boa não, gente É um... Ó Vamos lá Um, dois, três E... Bora Não chora Bicho É ruim, velho Posso dar uma dica? Não Não? Uhum Pode, vai Pode Ok Pensa na natureza A natureza Coisa mais natural que tem Um amor Não faço ideia Eu não sei o que que é A natureza Não sei o que que é gordinho Gostou e se existe Existo Terra Não tinha gosto de terra Eu não concordo Eu não concordo Também não Tá aqui Vermelho Então Vermelho Cor do amor, né, Diego? Como você disse aí Pode ser que seja bom, né? Vamos lá Um, dois, três E... Não tenho confiança Morango Cereja Hã? Cereja Eu falei morango Cereja Medicina Xarope Xarope, né? Pois é Dois sabores Da mesma cor Como a gente vai saber? Vocês não vão saber Mas vocês vão saber Porque ou vai ser muito bom Ou vai ser muito ruim Entendeu? Vai ser aparente E miliante Vamos lá então, Diego Vamos lá então Ok? A gente não sabe qual que é Um, dois, três e... Ovo podre Acertou Eu não lembrava que isso era tão ruim No jeito No jeito Os dois pegaram o ovo podre? Aparentemente não tinha outro sabor Obrigado, viu, Joguinho? Oh, que cheiro Muito bom, Jogo Bom trabalho Sensacional, muito obrigado Galera, o jogo tá 4x4 Vamos lá Próximo Esse azul Azul? Azul escuro Galera, é essa corzinha aqui, ó Vamos lá, Jekyll Acertou Ok Só porque não tem nada mais de azul Desvantagem aí Ele é americano Eu não sou Qual que é o próximo, gordinha? Esse aqui? A gente dividiu no meio, galera Porque só tinha um Vamos lá? O que pode ser? Não, faço a menor ideia Coloca na boca e vamos ver o que é Ok Tudo de frutas Algodão doce Yes! Cândido Bom, galera O jogo está empatado E vamos para o último Quem perder já sabe, né? Que é esse aqui, galera É o último que sobrou Vamos lá, Jekyll Fralda de bebê Vamos dividir Vamos dividir Não, não, não O justo é justo Não, vamos dividir Não, o justo é justo Então é o seguinte, galera Eu vou ter que comer tudo Eu perdi esse jogo Não é mesmo? Perdeu Perdeu o Playboy Então Vamos dividir Não, o justo é justo Não O justo é justo, gente O Daniel nunca vai Nunca mais vai à mesa de português Eu vou sim Ele nunca mais vai me beijar Porque a boca dele vai ficar Tá aqui, ó Todos que sobraram Que sofre, man Se quiser vomitar Ah, vomita na mesa Não, é mim Eu gosto dessa roupa Olha o que cheiro O que é que? Eu mereço Nossa, agora bateu o lixo Yes Conseguiu Olha Que bafo Um homem de verdade tem que cobrir com as regras do jogo, não é verdade? Opa, baby Não vira pra cá Não, vira pra lá Vem cá, não, vem cá Dá um beijinho Não, esquece, esquece Um beijinho, um beijinho Não Não Talvez eu ganhasse o jogo Mas o ganhador de verdade é o Daniel Obviamente Depois de fazer isso Nossa É tenso, fala aí O que você achou da experiência, Jacob? Eu sofri muito vendo você Comer Mas assim, o que você achou do produto Eu acho ruim O sabor da terra Mais ou menos Sim, mas Vamos Jacob, a gente sempre dá uma nota pro produto aqui De zero a cinco pipocas Quanto você dá? Pra pessoa que é fã Do Harry Potter Um cinco Mas pra pessoa que não é Zero Pra mim, galera, assim Pela questão do Harry Potter Pela questão do produto Mostrar realmente A maioria ser o gosto mesmo Eu vou dar cinco Agora Pela sensação Com certeza também é zero Gordinha Onde nós compramos esse produto E o valor? Compramos na loja It's Sugar Por R$2,99 Por caixa Na verdade Uma a gente comprou E a outra Nós ganhamos Você ganhou, na verdade Nosso aniversário E usamos agora Sim E, Gordinha Qual que é a hashtag Para as pessoas Colocarem nos comentários? Hashtag Feijão Feijiro Se você quiser também Colocar a hashtag Feijão Maldito Também pode pôr Que ele é bem maldito Jacob, muito obrigado Por ter participado Obrigado a vocês Até a próxima Na próxima eu te chamo Pra um Talvez aí um Jelly Beans de Sei lá De Tabasco De cocô De cocô Eu já pensei que eles fazem? De coisas normais Bom É isso, galera Muito obrigado a todos Não se esqueçam De deixar aquele like Maravilhoso Compartilha com todos Seus amigos Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau 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 Tchau